Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu gravei um pouco aqui do Hotel Corais de Tambaú, porque todas as vezes que eu pesquisava sobre ele, eu raramente encontrava alguma coisa. E assim, pra gente se hospedar, a gente tem que saber mais ou menos, né, como é o hotel, como ele está hoje em dia. E o vídeo que eu encontrava era muito antigo, então eu espero ajudar vocês. Eu fiquei aqui no hotel e eu gostei bastante, assim, eu recomendo muito. Eu já vim uma vez aqui pra João Pessoa, fiquei em outro hotel e olha, eu posso dizer que eu prefiro esse daqui que eu estou hoje, que é o Corais de Tambaú. Então, fiquem com o vídeo. Aproveitem pra me seguir no Instagram, é a Ana Flávia G. Soares, lá eu postei tudo sobre a viagem, tem um destaque onde vocês vão encontrar várias coisas. E é isso, fiquem com o vídeo agora. Logo que a gente entra, tem a recepção que eu achei, gente, muito linda. É cheia de poltronas, de espelhos, bem aconchegante mesmo. Achei o atendimento dos funcionários ótimo, eles foram super atenciosos, gostei muito. Aqui nesse cantinho fica uma mesinha com o computador, tem um banheiro e o elevador. Eu amei o café da manhã de lá, são muitas opções. Tem cada bolo gostoso, gente. Tem cuscuz, tem manjoca, tem torta. Eu amei. Tem frutinhas também, sucos. Eu fazia festa porque, assim, com buffet de café da manhã não tem um pingo de maturidade, quero comer tudo. Esse foi o quarto em que a gente ficou. Foi no quarto andar. Gente, achei ele super aconchegante. Tem uma cama de casal, uma cama de solteiro. No cantinho tem essa mesinha com uma cadeira. O armário para guardar roupas eu achei bem grande. Tem um cofre, uma televisão. O espelho com a pia ficam na parte de fora do banheiro, tem um secador. Eu só não gostei muito que não tem um espelho de corpo inteiro, gente. Eu queria um espelho de corpo inteiro. Eu acho que conta muito. Aí tem o banheiro. A área da piscina eu achei muito bonita. Eu confesso que eu não fiquei muito nessa área. Eu ia praticamente para ver essa vista maravilhosa e voltava. Para vocês terem uma ideia, eu não entrei na piscina, mas para quem gosta, eu acho bem bacana esse espaço. Como eu disse no começo do vídeo, gente, eu gostei muito desse hotel. Recomendo bastante para quem quer vir aqui para uma pessoa se hospedar e ter um conforto. É um hotel bem legal. O café da manhã eu achei sensacional. São muitas opções. E é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o like. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Compartilhem com os amigos. E claro, aproveita para se inscrever aqui no canal e me seguir no Instagram, que é Ana Flávia Soares. Um beijo e até o próximo vídeo.